Misericórdia Estamos começando mais um programa Conversa com o Neopovo pela nossa TV Nazaré falando sobre a bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia com essas reflexões que o Papa Francisco nos oferece para podermos viver bem este ano da misericórdia. Como vocês têm percebido ao longo desses programas, a expressão misericórdia que significa do latim misericórdia, ou seja, ter compaixão do coração. Então, ter compaixão significa ter atenção ao outro naquilo que lhe falta. E dessa forma, a misericórdia de Deus em relação a nós é justamente o fato de Ele vir ao encontro de cada um de nós naquilo que falta no nosso coração, aquilo que falta na nossa vida e que muitas vezes o pecado, portanto, tira, tira essa graça de Deus, tira-nos do amor de Deus e, portanto, Ele sabe que nós, em nossa vida, não podemos viver sozinhos, não podemos viver autossuficientes e, por isso, então, Ele vai nos oferecer sempre a sua misericórdia como garantia da sua presença constante. Nós refletimos e o Papa, na Bula, ele segue uma lógica de reflexão. Ele começou nos falando sobre as razões pelas quais ele proclamou este ano jubilar, dizendo que esse tempo na Igreja é um tempo propício para, de fato, nós olharmos todas as coisas e tudo aquilo que nós vivemos com esse olhar de misericórdia. Nós estamos dentro das celebrações, da conclusão do Conselho Vaticano II, onde este concílio para nós foi uma grande celebração na vida da Igreja, onde nós tivemos a oportunidade desse diálogo com o mundo e de tantas aberturas que nos foram dadas pastorais a partir do Conselho Vaticano II e dos quais nós devemos agradecer ao Senhor por aquilo que o próprio Jesus nos colocou, nos deu como oportunidades no Conselho Vaticano II. Falou do seu desejo de poder abrir, então, este ano jubilar, no dia 8 de dezembro, o Festa da Imaculada Conceição, porque ele escolheu a Festa da Imaculada Conceição. Maria é aquela que contribui com a chegada de Jesus, sendo mãe de Jesus, que nos deu a misericórdia. E depois nós, então, fomos vendo o percurso bíblico que o Papa Francisco nos faz para nos ajudar a entender o que significa a misericórdia. Falando das duas expressões que nós encontramos no Salmos, ou seja, paciente e misericordioso, e depois, eterna é a sua misericórdia. A partir daí, ele nos falou de Jesus Cristo no Novo Testamento, como a vida de Jesus e o seu comportamento em relação a nós, nos ajuda a entender que toda a expressão daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus nos dá nos milagres, nos ensinamentos, é sempre resultado e expressão concreta da misericórdia de Deus. Jesus é o rosto concreto e misericordioso do Pai. E, então, o Papa Francisco nos ajudava a entender que Jesus mesmo, nas parábolas, por exemplo, do Evangelho de Lucas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, nos falam de uma imagem de Deus. É Deus que se alegra pelo retorno, pelo encontro daquilo que se perdeu, ou de quem se perdeu. É uma novidade, realmente, esta imagem, se nós pudéssemos nos transportar até aquele período de Jesus, em tudo aquilo que se vivia e se acreditava, no judaísmo, no Antigo Testamento, e a novidade no cristianismo dessa imagem, dessa identidade de Deus. Se alegra por vir ao nosso encontro e nos resgatar. Depois, o Papa Francisco comentava sobre a parábola da misericórdia, onde, justamente, comentava a expressão da resposta que lhe dá a Pedro quando lhe pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão até sete? Jesus disse, não te digo até sete, mas setenta vezes sete. E conta a parábola do patrão que perdoou o seu empregado, por si este empregado tinha também o outro que lhe devia, mas ele não foi capaz de perdoar aquele que lhe devia, fazendo a mesma coisa que deveria, que fez o seu patrão em relação a ele, ele deveria ter feito com o seu colega. E daí, então, o patrão soube disso, mandou-o chamá-lo e lhe fez uma pergunta de reflexão. Não devias tu fazer ao teu irmão aquilo que tu recebestes? Não devias tu ter compaixão do teu irmão como eu tive compaixão de ti? E o Papa Francisco nos explicava, então, que essa parábola nos ajuda a entender que a misericórdia não é só a ação do Pai. O Pai é a origem da misericórdia, ele nos dá a misericórdia, e a misericórdia que nós temos em relação ao outro passa primeiramente por aquilo que eu experimentei do Pai. Se eu falo aquilo que eu não experimento, posso cair naquilo que Jesus sempre criticou do que diz respeito aos fariseus, mestres da lei e doutores da lei. Ou seja, eram aqueles que diziam, interpretavam as coisas da Escritura, mas não viviam aquilo que diziam, não viviam aquilo que pregavam. E Jesus diz, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, não sejais como eles, hipócritas e assim por diante. Vejam que são fortes essas expressões de Jesus. Por quê? Porque justamente ele sabe que antes de nós fazermos alguma coisa para os outros de bom, nós devemos, antes de tudo, experimentar essa bondade no nosso coração. E experimentar isso muitas vezes não é fácil, porque se nós já temos dificuldades no relacionamento com os outros, imaginemos muitas vezes as dificuldades que nós temos no relacionamento com nós mesmos. como nos entender, como entender essa ação de Deus na minha vida, como entender a sua presença, como entender quando ele fala, mesmo sem falar. São coisas que na nossa própria vida espiritual, meus irmãos e irmãs, nós vamos aprendendo no dia a dia. E essa foi a síntese, então, daquilo que nós vimos até aqui, nesses programas em que nós estamos comentando sobre o que o Papa Francisco nos oferece para vivermos bem este ano, este jubileu extraordinário da misericórdia. O Papa agora vai nos dar algumas orientações práticas, ou seja, o que para nós, portanto, significa, meus irmãos e irmãs, do ponto de vista prático pastoral, a vivência desta misericórdia. Ele, então, nos fala que a arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige a todos aqueles que creem. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Talvez, aí diz o Papa Francisco aqui, talvez por demasiado tempo, nós tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Até na própria confissão, quem sabe aqui poderíamos considerá-la, não poderíamos atribuir se o Papa Francisco faz isso de uma forma clara, mas aqui parece-nos até mesmo que o Papa Francisco faz uma confissão, levando em consideração tudo aquilo que foi sendo vivido na igreja e que ele nos fala de uma forma bem familiar, bem concreta. Por demasiado tempo, nós tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que este é apenas o primeiro passo, necessário e indispensável, mas a igreja precisa de ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Talvez, por demasiado tempo, nós tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Quem sabe, por um momento, como diz o Papa Francisco, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que este é apenas o primeiro passo. É o primeiro passo. Nós centralizamos, quem sabe, tanto na justiça, mas nos esquecemos que a justiça é um primeiro passo para podermos chegar ainda mais às pessoas, naquilo que precisam, naquilo que faltam e das quais, então, nós podemos ir ao encontro. O Papa Francisco continua falando que nós, portanto, na nossa vida precisamos ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai ir rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéreo, como se se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. O Papa Francisco, então, nos fala de uma forma concreta sobre o que nós entendemos como o perdão de Deus. Nós daremos continuidade a essas reflexões sobre o perdão a partir da bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia do Senhor. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, comentando sobre a bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia. O Papa Francisco que está nos falando sobre o que significa misericórdia partindo desde o Antigo Testamento, por meio das expressões dos salmos, depois passando pela própria vida de Jesus, nos seus gestos, milagres, comportamentos em relação a todos aqueles que precisavam na sua palavra voltada para todos aqueles que o acompanhavam. E agora estamos falando sobre como na igreja nós devemos viver esta misericórdia fazendo já para nós um repasse a partir daquilo que nós vamos entendendo sobre como a igreja ao longo do tempo ela expressou esta misericórdia e agora aquilo que nós de fato vamos entendendo de uma forma concreta o que precisamos na igreja. Nós terminávamos o bloco passado nos falando de uma constatação do Papa Francisco sobre o perdão. É uma coisa muito interessante. Ele diz que a credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. Depois ele nos diz que por demasiado tempo talvez nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia muitas vezes centralizando quem sabe só na justiça mas esquecendo que muitas vezes a justiça é apenas um primeiro passo de um acompanhamento sempre mais profundo na vida das pessoas. Fala também da realidade do perdão, por exemplo, hoje nos dizendo que é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez mais. em certos momentos até a própria palavra parece desaparecer. Isso é uma constatação grave que o Papa Francisco fala. Na nossa cultura, segundo a sua percepção, está se tornando cada vez mais raro esta experiência do perdão. E até mesmo a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéreo, como se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar um futuro sem esperança. Um futuro, desculpem, com esperança. Agora o Papa Francisco vai nos falar do seu predecessor, o Papa São João Paulo II, que escreveu logo nos primeiros anos de seu pontificado a encíclica Díveis em Misericórdia, e no qual, então, ele nos fala não podemos esquecer o grande ensinamento que nos ofereceu São João Paulo II com a sua segunda encíclica a Díveis em Misericórdia, que então surgiu inesperada, suscitando a surpresa de muitos pelo tema que era abordado. Desejo recordar especialmente dois trechos. No primeiro deles, o Santo Papa assinalava o esquecimento que caíra o tema da Misericórdia na cultura dos nossos dias. E dizia o Papa São João Paulo II, a mentalidade contemporânea, talvez mais que a do homem do passado, parece opor-se ao Deus de Misericórdia, e, além disso, tende a separar a vida e a tirar do coração humano a própria ideia da Misericórdia. A palavra e o conceito de Misericórdia parecem causar mal-estar no homem, ao qual, graças ao enorme desenvolvimento da ciência e da técnica, nunca antes verificado na história, se tornou senhor da Terra e a subjugou e a dominou. Um tal domínio sobre a Terra, entendido por vezes unilateral e superficialmente, parece não deixar espaço para a Misericórdia. Por esse motivo, na odierna situação da Igreja e do mundo, muitos e muitos homens, homens em muitos ambientes, guiados por um vivo sentimento de fé, voltam-se quase espontaneamente, por assim dizer, para a Misericórdia do Pai. Então, o Papa São João Paulo II confirmava, o Papa São João Paulo II dizia, aquilo que o Papa Francisco confirma, já realmente se percebe, na mentalidade contemporânea, esse esquecimento do que é o perdão, do que é a Misericórdia. Parece que a imagem do homem contemporâneo se opõe à imagem do Deus de Misericórdia. E vemos, portanto, esse antagonismo, assim, chamado, ou seja, essa contraposição. Depois ele comenta uma segunda parte daquilo que o Papa São João Paulo II falava, dizendo, São João Paulo II motivava, assim, a urgência de anunciar e testemunhar a Misericórdia no mundo. Ela é ditada pelo amor para com o homem, para com tudo o que é humano e segundo a intuição de grande parte dos contemporâneos. Ou seja, está ameaçada por um perigo imenso. O próprio mistério de Cristo obriga-me igualmente a proclamar a Misericórdia com o amor misericordioso de Deus, revelá-la também no mistério de Cristo. Ele me impele ainda a apelar para a Misericórdia e implorá-la nesta fase difícil e crítica da história e do mundo. Então o ensinamento é hoje mais atual do que nunca e merece ser retomado neste ano santo. Acolhemos novamente as suas palavras. A igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama a Misericórdia. O mais admirável atributo do Criador e do Redentor e quando aproxima aos homens das fontes da Misericórdia do Salvador, das quais ela é depositária e dispensadora. Aqui nós estamos vendo então a interpretação da Misericórdia e do perdão vistos hoje do ponto de vista pastoral na igreja. A igreja é necessária, para a igreja é necessária essa retomada do discurso da Misericórdia. O Papa Francisco está fazendo isso, portanto, no jubileu que ele proclamou, que nós iremos começar no próximo mês. E dessa forma então significa dizer que a igreja tem a missão de anunciar a Misericórdia de Deus, diz o Papa Francisco, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela chega o coração e a mente de cada pessoa. Então a igreja tem a missão de poder anunciar essa Misericórdia de Deus. A igreja passa também por cada um de nós fazemos parte da igreja. A igreja, ela tem a sua voz. A igreja fala a todas as pessoas quando eu empresto a minha voz para a igreja, para poder falar e fazer com que ela possa chegar aonde ela precisa chegar. Então nós precisamos manter essa missão em todo e qualquer detalhe da nossa vida. Essa missão de anunciar a Misericórdia de Deus. A primeira verdade da igreja é o amor de Cristo e deste amor que vai até ao perdão e ao dom de si mesmo, a igreja faz-se serva e mediadora junto com os homens. Depois, o Papa Francisco vai nos dizer alguns aspectos práticos deste ano jubilar. Como nós devemos viver este ano jubilar. Queremos viver este ano à luz desta palavra do Senhor. misericordiosos como o Pai. O evangelista refere ao ensinamento de Jesus que diz sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. É um programa de vida tão empenhativo como rico de alegria e paz. O imperativo de Jesus é dirigido a quantos ouvem a sua voz. A peregrinação. Então, o primeiro aspecto prático para este jubileu, diz o Papa Francisco, é a peregrinação. A peregrinação é um sinal peculiar no ano santo, enquanto ícone do caminho que cada pessoa realiza na sua existência. A vida é uma peregrinação e o ser humano é o viajador. Um peregrino que percorre uma estrada até a meta que precisa alcançar. também para chegar à porta santa tanto em Roma como em cada um dos lugares. Cada pessoa deve fazer segundo as próprias forças uma peregrinação. Esta será sinal de que a própria misericórdia é uma meta alcançar que exige empenho e sacrifício. Então, a primeira coisa que o Papa Francisco está nos ajudando é pensar em organizar peregrinações. No caso, muitos vão até Roma para lá atravessar a porta do jubileu numa das quatro basílicas papais, aquela mais visitada com certeza a basílica de São Pedro. Mas, em cada diocese, em cada prelazia, o bispo diocesano vai então oferecer uma igreja ou a própria catedral para que lá se tenha uma porta e onde nós possamos, como paróquias, comunidades, podemos chegar até lá em peregrinação. Tanto que haverão peregrinações organizadas das paróquias, das comunidades. Aqui na nossa arquidiocese de Belém, por exemplo, nós teremos a organização de peregrinações a nível de paróquias, a nível de regiões, como também cada setor pastoral. nós teremos então também as nossas peregrinações até a nossa catedral metropolitana ou até a Basílica Santuária de Nazaré, que são as duas igrejas que o nosso arcebispo Dom Alberto, ele nos apresentou para que pudéssemos então viver essa experiência da peregrinação. Depois, o Papa Francisco, ele nos fala como nós devemos viver este ano também no tempo da quaresma, no tempo da quaresma, é minha intenção enviar os missionários da misericórdia, ou seja, pessoas que irão ser designadas para poder ir a ter as dioceses como referência para poder nos ajudar a viver também este ano da misericórdia do Senhor. E assim, gostaria de poder terminar falando sobre aquilo que é a própria conclusão desta carta onde o Papa Francisco diz, neste ano jubilar, que a igreja se faça eco da palavra de Deus que ressoa forte e convincente como uma palavra e um gesto de perdão, apoio, ajuda, amor. Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente a confortar e a perdoar que a igreja se faça vó de cada homem e mulher e repita com confiança e sem cessar. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e do teu amor pois eles existem para sempre. E com essas palavras também gostaria de poder concluir estes dias em que fiquei com vocês tendo essa responsabilidade de poder estar aqui no lugar de Dom Alberto ele vai retomar o seu programa Conversa com o Meu Povo e desde já agradecê-lo então pelo convite ele sempre me faz de poder estar aqui fazendo estes programas e ao mesmo tempo também nessa grande responsabilidade de poder falar então a todos vocês. Muito obrigado pela vossa audiência muito obrigado por nos acompanhar muito obrigado por em qualquer lugar por onde vamos e vocês sempre expressam carinho e atenção por aquilo que são as nossas palavras as nossas reflexões e que Deus então possa conceder a bênção a cada um de vocês o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Filho 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 Legenda Adriana Zanotto